A Acerte, Associação Cearense das Emissoras de Rádio e Televisão, realizou sábado, dia 18 de agosto, o quarto e último seminário eleitoral que antecede a realização das eleições deste ano. O evento contou com a parceria do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, no sentido de expor as regras que estão valendo para as emissoras de rádio e televisão relacionadas com o próximo pleito. O seminário aconteceu no Paço Municipal de Sobral e teve como objetivo evitar que as empresas de radiodifusão e seus profissionais de comunicação sofram qualquer punição referente ao não cumprimento ao que determina a legislação. Durante o evento, também foram realizadas palestras com os diretores da Acerte, Afro Lourenço, jurídico, e Gilson Moreira, técnico, tendo no comando o presidente da entidade, o jornalista e radialista Paulo César Noronhaes. Curta nossos vídeos, se inscreva em nossa página no Youtube e não esqueça de ativar o sininho de notificação.